A Baby Doge Coin pode finalmente ser listada na Binance e dessa vez pode ser real? Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo a respeito da criptomoeda Baby Doge, o que aconteceu com ela e por que eu acredito que ela pode finalmente entrar para a Binance e ter uma valorização gigantesca. Então antes de mais nada, deixa o like e se inscreve no canal para você não perder nem uma novidade aqui no canal. Bom galera, antes de mais nada eu vou falar para vocês que se esse vídeo tinge 200 comentários até as próximas 24 horas, eu vou estar sorteando Baby Doge Coin diretamente para a sua carteira. Então comenta aqui embaixo com a sua opinião se você acha que realmente vai listar e qual é a valorização que vai ter nesse ano que eu vou sortear aí para vocês se esse vídeo tinge 200 comentários, até amanhã. Então eu posto vídeo todos os dias aqui no canal, então deixa o like e se inscreve para a gente atingir 20 mil inscritos ainda nesse mês de abril, beleza galerinha? Aqui no Instagram também, não se esquece de me seguir aqui para você acompanhar as melhores novidades todos os dias. Bom galera, uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês é o meu curso completo. Então se você quer aprender como investir em criptomoedas e ganhar dinheiro todos os dias nesse mercado mais promissor do século do absoluto zero essa é a oportunidade única para você, basta clicar aqui no botãozinho e fazer sua inscrição por apenas 12x de R$19,78 ou R$19,97 à vista. Lembrando, esse é um pré-lançamento, já vai se esgotar dessa oferta e o carrinho vai reabrir por apenas R$99,97. Então não dá mole e aproveita essa oportunidade. Lembrando que no curso você vai ter diversos tópicos como exchanges, como utilizar Binance, Gate.io, tudo sobre carteiras de criptomoedas, como ganhar renda passiva com criptomoedas, finanças descentralizadas, namecoins, moedas promissoras do metaverso, como analisar criptomoedas, como NFTs, como criar sua própria NFT, jogos NFTs, carteiras de criptomoedas por longo prazo, enfim, lançamentos de criptomoedas, como participar de pré-lançamentos, Binance Futures, como operar no mercado de futuros, operar na prática, enfim, muito conteúdo, primeiro ali na descrição, não dá mole e não perde essa oportunidade. Bom, vamos direto ao ponto para essa notícia de hoje, galera, que respeita a Binance listando a Baby Dogecoin. E ela falou aqui para nós, galerinha, essa novidade, onde a Binance postou esse artigo aqui, como comprar Baby Dogecoin. Então, a gente seguir aqui, né, pessoal, se a gente clicar aqui no link, a gente vai se redirecionando para uma página da própria Binance, onde eles nos ensinam, né, como comprar Baby Doge. Então, é o que eles falam, né, galera, que a Baby Doge não está listada, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, traduzido agora em português, tá? Mas não se preocupe, tá? Eles estão providenciando para vocês aqui dicas para a gente encontrar como comprar Baby Doge. Então, isso pode ser um bom sinal, né, galera, por quê? Se a Binance fez, né, galera, esse artigo, é porque tem muita pergunta aqui para eles, eles estão recebendo muito isso. E o próprio CEO da Binance já disse, né, se a comunidade está pedindo muito uma coisa, eles têm que atender a comunidade, tá? Então, provavelmente, a criptomeda, sim, vai ser listada, mas eles ainda estão esperando encontrar o melhor momento, né? Porque eles sabem que tem muita gente que já comprou e que vai ter uma valorização gigantesca, né? E eles não querem que a galera simplesmente despeje o lucro quando ela vai ser lançada na Binance. Então, por isso que, provavelmente, ela ainda não foi listada, tá? Então, para quem tem Baby Doge ou para quem não comprou, agora é uma oportunidade interessante de estar se posicionando nesse ativo, né? Então, eu acredito muito no potencial da Baby Doge Coin ainda nesse ano. Eu acho que quando ela entrar na Binance, pelo menos, né, vai ultrapassar essa casa aí de 60, mais ou menos, que a gente estava nos últimos meses, né? O que se não é uma valorização de mais de três vezes, já é uma rentabilidade gigantesca, beleza? Bom, então, seguindo aqui, né, galera, um passo a passo, né, de como comprar Baby Doge, você encontra aqui no próprio site da Binance, né? Então, é realmente algo muito interessante, onde ele te mostra que você precisa comprar as BNBs, né, depois enviar para outro lugar para comprar a sua Baby Doge. Então, basicamente, é algo bem interessante, né? Está na rede da Binance, a Baby Doge, então, já é o primeiro passo para ser listado, né, galera? Já está na rede da Binance Smart Chain, como a gente pode ver aqui, ó. Então, eu acredito que provavelmente vai ser listado, isso pode ser um ótimo sinal. Comenta aqui embaixo com a sua opinião, e lembrando, né, galera, se esse vídeo atinge 200 comentários, eu vou sortear para vocês uma quantia em Baby Dogecoin. Os últimos sorteios, como a gente pode ver aqui no canal, não atingiram a meta de 200 comentários, tá? Tanto nesses dois vídeos aqui, por isso, eu não acabei sorteando para vocês, tá? Mas lembrando que se esse vídeo atingir esses 200 comentários, eu vou sortear. Então, deixa aqui a sua opinião e vamos para cima. Bom, galera, outra coisa muito importante é como eu falei para vocês, o meu curso, né, que está com essa oportunidade incrível. Então, quem comprar agora, os 10 primeiros, vão receber uma consultoria de uma hora comigo, beleza? Então, é a oportunidade única de você ainda estar adquirindo essa promoção incrível. Não dá mole e vamos para cima. Bom, pessoal, então o vídeo de hoje foi. Espero que você tenha gostado. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Tamo junto e é só um beijo.